Salve, salve do Eliseu e região, por aqui DJ Duarte Inigualável, 3.0, a festa! Acesse www.topvipbalada.com.br É isso mesmo, moçada, como é Inigualável, já frisou, não esquece não, 3.0, a festa! É dia 15 de dezembro, na Praça do Pagode, em Dom Eliseu, Pará! Acesse www.topvipbalada.com.br Acesse www.topvipbalada.com.br Você deseja sinceramente, você só me é uma vez Eu te amo cada hora, quando o mundo vive para nós Mas sempre somos contados com a sua vida Muito significa para mim, minha vida é minha, meu amor A você é apenas uma decisão de morrer Eu deixo meu coração, porque eu amo E você também, como a minha vida, mantém Top VIP Balada 2012, agora só pra você Eu me desmol signals, eu te bro Eu me desmol nghe, eu desmol 플� !! Eu me desmol calle, eu te amo Eu te amo cada dia Tudo struggle digital para mim Música Eu falei, foi 3.0. Eu quero uma festa! Ha, ha, ha! Esquece não! Música www.topvipbalada.com.br Agora só pra você! E já confirmado, o moçada tem bloco safado junto com a gente! Na festa que vai ser sucesso dia 15 de dezembro! 3.0! A galera mais bonita e transada da região vai se encontrar aqui! DJ Duarte Música 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 Acesse www.topvipbalada.com.br www.topvipbalada.com.br Música 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 Tchau. Tchau. E não esquece o almoçado, é dia quinze de dezembro, vários carros interligados, sistema via rádio, todos interligados numa só frequência. Você não pode perder essa festa, vai fazer a cidade inteira parar. Tchau. 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 E um forte abraço para o nosso parceiro, é isso mesmo, Alô Maurélio! É, trabalhando muito, meu rei! Mais uma festa com a gente, hein? Aguardem, moçada, tá vindo muita coisa boa por aí! www.topvipbalada.com.br Agora só pra você! Tchau! Louca, louquinha, tá vindo muita coisa boa por aí! Você tá soltinha, tu tá louca, hein? Louca, louquinha, tá louquinha, dá uma empinadinha, safadinha, dá uma sentadinha, tá soltinha, você tá doidinha? Que isso, amor? Mais uma duca 9, que eu preparei pra elas! Meninas, assanhada, empina, vai, se movimenta! DJ Duarte, inigualável! Eu falei Plata e Artes! É isso mesmo, Arte Visual! É isso aí, meu amigo Ismael! Forte abraço, menina igualável, parceiro! Essa vai ser mais uma enigualável pra você! Top VIP Balada 2012, agora só pra você! Alô, Jairo! Forte abraço da inigualável, tá todo mundo numa sintonia só! 15 de dezembro, na Praça do Pagode, gente bonita, animação, muita cerveja gelada, esquece não! Uma, 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 uma Uma mais noite, você sabe que a gente já veio na sua mente E nada está errado, nada está certo Uma mais vez, você vê a luz da noite Isso pode ser errado, isso pode ser certo Você nunca vai me dar, porque você me dá, 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 me dá Alô, Ivanildo! Forte abraço do Inigualável, vai preparando tudo, meu rei! Esse é mais um evento com a marca de qualidade. A galera que com certeza entende do assunto. Forte abraço, aí! Forte abraço do Inigualável, vai preparando tudo, meu rei! Forte abraço do Inigualável, vai preparando tudo, meu rei! Forte abraço do Inigualável, vai preparando tudo, meu rei! DJ Duarte Inigualável In your ear still Give me a kiss I wasn't even dreaming About to last Top VIP Balada 2012 Agora só pra você Eu falei gol alucinado Alocélio Aumente o volume Põe no doce Bota pra derreter então meu rei Aumente o volume Acesse www.topvipbalada.com.br So much life in the city You won't believe Been away for some days now No time to sleep If your heart is a pillow Just love the bed Tell me what is the music Inside my head É 3.0 a festa Não esquece não Dia 15 de dezembro Na Praça do Pagode Muita gente bonita em Doeliseu Vai curtir esse mega evento Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a clara moçada do supermercado Elane, Alô Júnior, forte abraço dele igualável então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Supermercado Elane, Alô Júnior, forte abraço dele igualável, vai aumentando o volume, suas tops sociais exclusivas. Tchau, tchau Alô, Johnny Walker Johnny Walker, o cara que tava com a gente aqui Um forte abraço, meu rei Forte abraço pra você e toda moçada que enaltece o nosso trabalho Proprietário do Gol Blackout www.topvipbalada.com.br Agora só pra você Quando I'm in love with you You know how I'm in love with you You know how I'm in love with you Eu falei em autoescola Do Eliseu Alomarzinho Forte abraço, meu rei Breve, breve Inigualave vai tá aí fazendo um super agito Aguardem Come on, come on closer Into the lights Put your arms around me We gonna make love Come on, come on closer I need you tonight Put your arms around me We gonna make love, love, love We gonna make love, love, love We gonna make love, love, love Top VIP Balada 2012 Agora só pra você Come on be my baby E o Célio Sound tá por aí Projetos automotivos com qualidade Se é qualidade é Célio Sound Come on be my baby You know I want you Ale, 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 kumae Come on, be my baby You know I need you Ale, ale, kumae Come on, be my baby Ale, 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 kumae Come on, be my baby Acesse www.topvipbalada.com.br Kuma, kumae You know I want you Ale, ale, kumae Come on, be my baby You know I need you Ale, ale, kumae Come on, be my baby Ale, ale, kumae Come on, be my baby Ale, ale, kumae Come on, be my baby É isso mesmo, moçada We gonna make love We gonna make love We gonna make love, love, 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 love Love, 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 love You know I want you Ale, ale, come on, come on, be my baby You know, I need you Ale, ale, come on, be my baby Ale, ale, come on, be my baby Top VIP Balada 2012, agora só pra você I made my dream girl, oh sweet Joanna She's all over, all over my mind My little diva, oh who you under Make your body surrender to mine I'll give you love, give my love every day My name is Joanna, Joanna, Joanna And I wanna, wanna, wanna налalalalalalalalala alalalala long long alalalalalalal long long the way you wind your body oh you are so naughty alalalala long long alalalala long long Acesse www.topvipbalada.com.br Autoescola do Eliseu, valeu Marcino! A melhor autoescola do Eliseu em toda a região. Acesse www.topvipbalada.com.br I wanna fight, get out my mind Cause this night I won't step up my cloud Hey DJ, I wanna whine, whine, whine Turn the music up and play it loud, loud, loud I wanna fight, get out my mind Cause this night I won't step up my cloud Top VIP Balada 2012, agora só pra você! No, no, no Hey DJ, I wanna shine, shine, shine Please, turn up the light, light, light I wanna dance all over the night Cause in this party I'm feeling alive Hey DJ, I wanna shine, shine, shine Please, turn up the light, light, light I wanna dance all over the night Cause in this party I'm feeling alive I wanna dance all over the night I wanna dance all over the night Now, my now balada.com.br agora só pra você a moçada do Cyber Xnet com certeza interligada e conectada com a gente aí, acesse djduarte.com.br agora só pra você acesse www.topvipbalada.com.br E aí E aí É isso mesmo moçada com Erigualá já frisou? Não esquece não! 3.0 a festa! É dia 15 de dezembro na Praça do Bagode em Dom Eliseu Pará E aí E aí E aí E aí Top Vip Balada 2012 Agora só pra você Bom gente, vamos chegando ao final de mais um trabalho né? Valeu Maurelio! A você e toda essa moçada maravilhosa de Dom Eliseu Chegamos ao final e é claro não poderia ser diferente tocamos a nossa última pra você curtir pra você dançar e é claro extravasar 15 de dezembro esquece não! Tchau, tchau! 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 www.topvipbalada.com.br www.topvipbalada.com.br Agora só pra você www.topvipbalada.com.br 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 O que é isso?